Mudança no sistema de coleta de dados provoca a suspensão temporária do serviço de emissão da carteira de trabalho em Porto Alegre e mais 33 cidades gaúchas. A previsão é de que o serviço se normalize no próximo dia 11 de maio. Na agência do Tudo Fácil do Centro, em Porto Alegre, os atendimentos que já estavam agendados ainda serão feitos pelo sistema antigo hoje e amanhã. O serviço de confecção da carteira de trabalho volta a operar já com o programa online de coleta de dados no dia 11 de maio. Além de Porto Alegre, outros 33 municípios vão ter os serviços suspensos nesse período. São todas as agências da FGTACINE atendidas pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho de Porto Alegre. A relação completa dos municípios está na página da FGTACINE. A suspensão temporária do serviço é necessária para a mudança no sistema. O novo sistema estará trabalhando interligado com os dados da Receita Federal e também com os dados do Correio. Ou seja, o trabalhador, no momento em que ele vai até uma agência para poder fazer o encaminhamento da sua carteira de trabalho, ele estará preenchendo a ficha, os dados, e se tiver algum dado que não estiver de acordo, ele já naquele momento terá a oportunidade de fazer a retificação. O novo sistema vai funcionar com um kit semelhante ao que é utilizado para a confecção do passaporte e da carteira de motorista. O sistema de agendamento para a carteira de trabalho segue funcionando normalmente com datas disponíveis a partir de 11 de maio. Os demais serviços das agências da FGTACINE também têm funcionamento normal. Legenda Adriana Zanotto